Olá pessoal, meu nome é Felipe Nogueira, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Então hoje eu vou fazer um casamento, né? Hoje é sábado, dia 28 de outubro, e vou fazer um casamento num cartório, e os equipamentos que eu vou usar vai ser uma Kino T3i, o Flat Speed Lite 430X2. Tá de dia, mas eu nunca fui nesse cartório, mas eu não sei como que é lá. Então eu vou levar esse flash pelo calção. E tô levando também a minha cinquentinha da Yugnuo 1.8, que é uma lente maravilhosa, clara. Eu vou tentar gravar sempre que eu puder. Pessoal, aí também eu tenho um segredo, sabe, pra falar pra vocês, uma coisa que faz se você tirar muitas fotos boas, que eu vou mostrar pra vocês agora. uma combinação perfeita. Tô brincando, pessoal. Nossa, eu levo minha garrafinha de café, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu amo demais café. Compartilhe, comente, deixe seu like, se inscreva no meu canal, e vamos ao vídeo. Agora eu tô, o noivo já tá aqui, tá esperando sua noiva. O noivo tá aqui, olha, você lembra do Zorinho? Que lindo. Cartório é... Cartório Silva é o nome do Cartório. Tchau. 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 It's just a cruel existence, like there's no point open at all Baby, baby, I feel crazy Up all night, all night, and every day Give me something, but you just said nothing What is happening tonight Agora estou tendo um almoço e mais tarde eu vou fazer algumas fotos ali em umas partes embaixo da chacra E acompanhe comigo aí I'm sitting eyes wide open and I got one Transcrição e Legendas Pedro Negri